Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo você vai conhecer um pouco da história de TJ Thiago Jonathan que ficou bastante conhecido ao lado de Brisa está com a música se joga no passinho vale a pena ressaltar que eu já trouxe essa história dele aqui no canal e hoje você vai conhecer um pouco mais atualizada mas onde é o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações então vamos ver aí um pouco da história de TJago Jonathan sem sombras de dúvidas, se tem uma música que está fazendo um grande sucesso na atualidade é a música Se Joga no Passinho, interpretada por Brisa, Star e TJago Jonathan recentemente eu trouxe a história de Brisa Star aqui no canal caso você não viu, eu vou deixar o vídeo no final deste para você ir lá e dar aquela velha conferida mas você conhece TJ? não? Se não conhece, fique neste vídeo até o final que eu vou te falar tudo Tiago Jonathan nasceu na cidade de Formoso, Minas Gerais ele que começou a se envolver na música ainda criança onde seu maior incentivo vem de sua própria família pois ele vem de uma família de músicos durante muito tempo suas tias, irmãs de seu pai foram a formação original das irmãs freitas que na época eram de grandes nomes nacional seu gosto musical no início da carreira variava muito porém, é inegável seu amor pela música sertaneja já que na sua infância ele ouvia muito Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel entre outros grandes nomes do gênero na época vale a pena ressaltar que seu pai também é músico e toca acordeão algo que TJ sim interessou e logo na sua infância aprendeu a tocar um instrumento talento esse que logo mais progrediu para o teclado e acompanhando seu pai em pequenos eventos ele conheceu o forró e a partir daí ele foi pegando amor pelo estilo musical na época, como ele era muito tímido para vencer a timidez, ele começou a compor embora Tiago Jonathan ser muito fã do sertanejo o primeiro projeto a lhe destacar foi no grupo Forró Giga banda é essa que ele passou pouco tempo porém, de uma importância gigantesca em sua vida lá ele adquiriu uma grande experiência tanto pessoal como profissional através do grupo ele adquiriu uma das maiores marcas de sua carreira o bordão, o barulho é esse já no mês de janeiro de 2008 ele passou a ser vocalista de uma das bandas que iria revolucionar sua vida a banda Forró Boys no começo ele era tecladista e posteriormente passou a ser vocalista no início ele chegou a fazer dupla função porém, ao longo dos tempos ele criou uma grande identidade com o grupo e se oficializou ao lado de Roger na linha de frente e lá, Tiago Jonathan se encontrou no mercado musical emplacando vários hits que ele deixou conhecido nacionalmente um grande exemplo são as músicas Amor de Estudante, Amor Virtual e Garota do Shopping já no mês de janeiro de 2017 uma notícia que pegou todos os fãs de surpresa TJ anunciou sua saída da banda para seguir carreira solo encerrando assim um ciclo de 9 anos pelo grupo vejam imagens de seu último show no Forró Boys Música E através de uma de suas redes sociais Ele falou um pouco de sua saída e o início da tão sonhada carreira solo Queridos amigos, fãs, seguidores, admiradores, parceiros comerciais Sou o TJ do Forro Boys E estou aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante Sobre a banda Forro Boys Essa banda que há muitos anos vem proporcionando alegria A muitas pessoas pelo país inteiro Há oito anos e meio foi fundado o Forro Boys No começo a gente não tinha nada Só tínhamos a coragem, um pouquinho de talento e o sonho Sofremos bastante até a gente alcançar o nível que nós estamos hoje E eu sou muito grato a Deus e a cada um de vocês por tudo isso O Forro Boys tem me proporcionado momentos mágicos Eu sonhava muito com tudo isso que eu vivo no Forro Boys hoje E os últimos oito anos e meio da minha vida tem dedicado totalmente a essa banda Eu sempre tive um sonho de fazer carreira solo E de uns três anos para cá eu venho lutando muito contra essa minha vontade Pelo fato da banda estar muito bem no mercado Sempre quando isso vinha muito forte em mim eu vou arrumar um jeito de esquecer De me esquivar e fui deixando o sonho de lado Meus familiares, meus amigos sabem disso Mas chegou um ponto que eu não consegui mais votar contra esse meu sonho E sonho é sonho, a coisa está dentro da gente Chegou um momento que eu não consegui mais votar contra isso Há uns dois anos atrás eu escrevi uma música E gravei no último álbum do Forro Boys A música se chama Vale a Pena Lá eu falo que siga em frente, seja forte, não desista dos seus sonhos E há muito tempo eu venho desistindo do meu Há exatamente três meses atrás eu chamei meus companheiros e sócios do Forro Boys Em uma reunião e comuniquei a eles sobre a minha decisão de fazer carreira solo E falei ainda para eles que então não gravaria mais o novo CD do Forro Boys A partir de então eu comecei a trabalhar aí para esse meu novo projeto Hoje eu estou aqui para falar para todos vocês que a partir de agora Eu decidi correr atrás do meu sonho A gente tem um contrato com a empresa que nos representa O contrato vai até o início do ano que vem Então eu vou ficar no Forro Boys até o término do contrato E seu primeiro show em carreira solo foi na cidade de Porto Alegre, no Tocantins E ao longo desse tempo ele veio emplacando algumas músicas Como por exemplo, So Far Away, Acabou e Cada Minuto Ele voltou ao auge do sucesso novamente E emplacando o hit se joga no passinho ao lado de Brisa Está Recentemente o cantor lançou a música Luana Música de trabalho que em poucas semanas já consta com mais de um milhão de visualizações no YouTube Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Thiago Jonathan Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, deixe aqui nos comentários Vale a pena ressaltar que Thiago Jonathan recentemente assinou com a Sony Music Uma grande contratação aí, uma grande conquista em sua vida Mas enfim, deixe aqui nos comentários desde quando você conhece Thiago Jonathan Desde a época do Forro Boys ou a partir de agora com a música Se Joga no Passinho Bom gente, muito obrigado e eu espero vocês no próximo Tamo junto Tchau 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 Tchau